Jesus Nazareno, pegado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto sanguíno, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Elohim, Elohim, Lamar Sabatane, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Não se maldizia, da ingratidão, que o povo fizeram, sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia, na morte e na dor. Elohim, Elohim, Lamar Sabatane, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz. O Filho de Deus, rasgou-se o véu, da separação, mas dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, Elohim, Lamar Sabatane, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou. Sem forças, porém, o Mestre expirou. Aleluia! Glória, picado e santo é o nome do Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de vocês, através deste louvor. Amém!